O repertório é novo! O nome dele é Bolinha! Bora, Jackson! Estoura! E quando ela chega no baile de chininho da Nodihard Ela é tipo banquete, destaque na cabana sexy Poderosa e maravilhosa Por onde passa incomoda, onde passa incomoda Enjuada na mente, me dada só bebe tequila E chanda na praça, sabe, deixa pra quente É bandido experiente, entre cena E rouba cena, e nunca amarela cena Nunca amarela cena, vai! Olha o Pedrão! Rapo de vaga! O nome dele é Natão, vai! Bora aqui, gravações! E tem de calo, tem de cem E pode chamar que ele tem E tá causando zuzuzum, tá no giro de R1 Ela porta, ela forta Ela só gosta de ano na moda Só passando na moda No curso ao de bar E por um besanto que late E tem harmony, black e blue Performance, one two E tem batom Tem maquiagem Só pra retocar o baile Pra retocar a maquiagem E quando ela chega no baile E tem vestidinho da R1 E ela é tipo de paniquete E está aqui na cabana Tua ex-poderosa E maravilhosa Por onde passa e incomoda Por onde passa e incomoda E enjoada na mente Plinada, só bebe tequila E chanda na praça Sabia deixa pra quente É bandido experiente E no encena E rola pra cena E no camara Bora, Alisson! Pela Alisson, te rode o táxi com nós! É! Chico Neu E tem de galo, tem de cem E pode, chama que eles vêm Tá causando zoom, zoom Tá no giro de R1 Ela porta, ela forda Ela só gosta de ela na moda Só gosta de ela na moda No curso ao de bar E por um besanto que late E tem harmony, black e blue Performance, one two E tem batom Tem maquiagem O nome deles é Viegas Portando pressão Bora, Viegas! É ótica, beijo e ótica, Diniz! Foi a doutora Ana Flávia Um abraço! Oh!